Em Rolândia, policiais militares foram atrás depois de denúncias recebidas de que um indivíduo estaria traficando. Encontraram maconha, cocaína, êxtase e até o dinheiro da venda que ele já tinha feito anteriormente. Mas não era coisinha pouquinha não, viu filho? Olha a tantada de droga que os policiais pegaram. Todo esse material foi encaminhado para a delegacia de polícia. Olha Camargo, um homem de 31 anos de idade, foi preso por tráfico de drogas em Rolândia. Com ele, os policiais militares apreenderam 21 quilos e 800 gramas de maconha, 48 gramas de cocaína, 5 unidades de êxtase, 3 balanças de precisão e 500 reais em dinheiro trocado. Muita droga, né Major? Com certeza, isso é fruto de uma ação do nosso serviço de inteligência aqui do 15º Batalhão, que tinha também, além de tudo isso que você citou, Guilherme, tinha cadernetas com todas as anotações do tráfico de drogas, essas balanças de precisão que caracterizam, né? Então, todo o conjunto probatório ali indicavam o tráfico de drogas. A apreensão e a prisão dele aconteceram no Jardim Rosângelo. Pela movimentação, pela quantidade de droga, era intenso o tráfico, né? Isso, vocês podem ver pelas imagens que é bastante droga que foi retirada de circulação, droga do tipo maconha, cocaína, êxtase e também o dinheiro trocado que tinha ali. A prisão foi feita pela equipe de inteligência, pela P2, que recebe informações da comunidade. Essas informações são sempre muito importantes, né Major? Com certeza, uma ação de inteligência aqui da nossa P2, aqui do 15º. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para reforçar ainda para a comunidade, você que tenha alguma informação que possa levar à prisão e à retirada de circulação de traficantes, pode usar o canal 181, que é o Disque Denúncia, ou 190. O indivíduo pode até tentar se dar bem hoje, amanhã, mas daqui a pouco ele vai cair nas garras da polícia e vai se enroscar, né? Com certeza, o nosso serviço não para, nós estamos intensificando cada vez mais a questão do policiamento aqui em Rolândia, então é uma questão de tempo apenas para esses indivíduos serem retirados de circulação. Então, vamos lá.